Imperatriz Leopoldinense Conquista do descobridor A ordem do rei a navegar E monopolizar riquezas de alemã Partiram carabelas de Lisboa Com o desejo de comercializar As especiarias da Índia E o ouro da África E aí, mas depois o rumo se modificou Olhos do horizonte, um sinal surgiu Em 22 de abril, quando ele avistou Se encantou Em 22 de abril, quando ele avistou Se encantou Tão linda, tão linda Tão bela Paraíso tropical Foi seu cabral quem descobriu o Brasil Dois meses depois do carnaval Tão linda, tão linda Tão bela Paraíso tropical Foi seu cabral Foi seu cabral quem descobriu o Brasil Dois meses depois do carnaval Que terra, terra Abençoada de encanto e os mil De Vera Cruz, de Santa Cruz, Brasil Iluminada é a nossa terra O branco, o negro e o índio Não encontro a origem da nação E hoje a minha escola é toda raça Convida a massa e canta a nossa história São 500 anos vivos na memória De luta, esperança, amor e paz Eu quero a mais Viver feliz Oi, salvando o pai Peratriz Eu quero a mais Viver feliz Oi, salvando o pai Peratriz Quero a vista Um grito de conquista Do descobridor A ordem do rei a navegar E monopolizar E desacharimar Partilhar o cara dela A China estoura Com o desejo de poder se alistar As suspensarias da Índia E o ouro da África E aí Mas depois o mundo se modificou Fora os flores, onde um sinal surgiu Em 22 de abril Quando ele avistou Se encantou Em 22 de abril Quando ele avistou Se encantou Se encantou Tão linda Tão linda Tão bela Paraíso tropical Foi seu cabral Foi seu cabral quem descobriu o Brasil Dois meses depois do carnaval Tão linda Tão linda Tão bela Paraíso tropical Foi seu cabral Foi seu cabral quem descobriu o Brasil Dois meses depois do carnaval Vai comer, vai comer, vai Terra Abençoada de encantos rio Abençoada de encantos rio Não se amou e paz Eu quero mais Eu quero mais viver feliz Oh, salvando o pai inteiro a mim Eu quero mais viver feliz Oh, salvando o pai inteiro a mim Eu quero mais viver feliz Pela Tris, meu pão de nem Eu quero mais viver feliz Pela Tris, meu pão de nem Pela Tris, meu pão de nem Eu quero mais viver feliz